Eu sou o Hungry. Nós, Grais, temos a habilidade de viajar pelo espaço e visitar outros planetas. Eu costumo vir aqui com meus companheiros de tripulação em nossa nave espacial, sempre em busca de conhecimento. Estudamos a Terra e seus habitantes, tentando entender sua cultura, seu modo de vida e sua ciência. Mas a Terra é um lugar perigoso para nós, Grais. Nem todos os seres humanos são amigáveis e muitos têm medo de nós. É por isso que geralmente evitamos contato direto com os humanos, nos mantendo em nossas naves espaciais e observando-os de longe. Mesmo assim, ainda estamos fascinados com a Terra e suas maravilhas. Admiramos a beleza da natureza, o poder das tempestades e a habilidade dos humanos em criar coisas incríveis. Talvez um dia possamos até aprender com eles e levar novas ideias para o nosso planeta de origem. Enquanto isso, continuaremos a visitar a Terra de vez em quando, estudando e observando, sempre com cautela e respeito pelo planeta e suas criaturas. Gostou? Seja membro e visite nossa loja, LinkNabio. Firmando e lungs. O que é isso?